Eu disse pra você ir com cuidado e tomar tempo pra curar os traumas desse coração Que essas marcas do passado às vezes podem sabotar uma paixão Mas quando o amor invade fim da qualquer mera insegurança eventual da dor Ou qualquer medo de uma traição Pois é aí onde se paga o preço alto de não ouvir a razão O amor é feito fogo A arte aquece e inflama, mas a chama vira cinzas no final E acaba de repente com todo o fim de carnaval O amor é feito fogo A arte aquece e inflama, mas a chama vira cinzas no final E acaba de repente com todo o fim de carnaval A arte aquece e inflama, mas a chama vira cinzas no final Eu disse pra você ir com cuidado e tomar tempo pra curar os traumas desse coração Que essas marcas do passado às vezes podem sabotar uma paixão Mas quando o amor invade fim da qualquer mera insegurança eventual da dor Ou qualquer medo de uma traição Pois é aí onde se paga o preço alto de não ouvir a razão O amor é feito fogo A arte aquece e inflama, mas a chama vira cinzas no final E acaba de repente com todo o fim de carnaval O amor é feito fogo A arte aquece e inflama, mas a chama vira cinzas no final E acaba de repente com todo o fim de carnaval O amor é feito fogo E acaba de repente com todo o fim de carnaval E acaba de repente com todo o fim de carnaval E acaba de repente com todo o fim de carnaval E como a cara virilame E acaba de repente com todo o fim de carnaval E é como a galera do fim de carnaval Solerá 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 No te vayas ahora que estás No me dejes perdido Pues quédate conmigo Que sin ti no tengo nada más Si Solerá Sé que te prometí No llorar En lugar de mi llanto Un bolero te canto Solerá 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 Duaje Solerá Conmigo Su Solerá Esperen Música Mi soledad, no te vayas ahora que estás No me dejes perdido, pues quédate conmigo Que sin ti no tengo nada más Sí, soledad, sé que te prometí no llorar Y en lugar de mi llanto, un bolero te canto Soledad, soledad Soledad Da porta pra dentro, entro Caminho lento e atento sinto o silêncio do tempo É a vida que simplesmente acontece Não apressa nem apresse É apenas a pena que parece O tédio da inércia das coisas De compreensão carece Tudo perece Vou à janela, refúgio da clausura Como se pudesse por ventura Ali encontrar a cura Que loucura Se os olhos são o espelho da alma Eu quero ver o interior A origem O talma Da porta pra dentro É o fechar das pálpebras A intimidade profunda Com tudo aquilo que nos habita Que grita Palpita Que nos inunda Reflita Diante do caos A beleza está em ser o que se é Em estar de pé Se futuro não há Também não há marcha ré Da porta pra dentro Concentro Consinto-me e acalento E atenho-me a fé Eu, prisioneiro meu Tão refém do breu Do que há em mim Sou o que agora estou E aprendendo vou Sempre foi assim Mas se o que a vida faz É provar pra nós Que tudo tem fim Traz um sorriso à paz E o amor que dás Reinará por fim Quando o soleil se couche E a luna Luz de douches Para noircir o céu Eu, prisioneiro meu Eu, prisioneiro meu Eu, prisioneiro meu Eu, prisioneiro meu E, prisioneiro meu E eu Eu sou um cantador E teujo E vou E vou compartilhando, entre alegria e dolor Traigo aqui o canto de um trovador Mas se o que a vida faz é provar pra nós Que nada tem fim Traz num sorriso a paz E o amor que dás reinará por fim Eu parti bem menino Por viagem sem fim Me perdi do destino Mas me encontra em mim Coração peregrino Fiz da estrada meu lar Sonhador Vou seguindo meu caminho a cantar Enquanto a terra girar Estarei por aí 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 Amém. 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 And your heart will lead you Down the pathway of the truth Look inside yourself Find a meaning of life to you And your heart will lead you Down the pathway of the truth Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto